Faça para Deus sem se preocupar do que as pessoas irão pensar ao teu respeito. Quer um conselho? Um conselho é esse. Faça, porque fazendo ou não, as pessoas criticam. Muitas pessoas ficam engessadas e paralisadas porque não tomaram atitudes, porque ficaram com medo e o medo é devastador. O medo paralisa sonhos, o medo paralisa projetos, o medo paralisa a pessoa totalmente ao ponto de ela não tomar uma atitude e fazer um projeto que poderia ser maravilhoso lá na frente, mas a pessoa não tomou atitude porque ela ficou simplesmente com medo que outras pessoas irão pensar ao respeito dela. Então hoje, a partir dessa noite, eu trago um conselho para a tua vida que está na palavra do Senhor, que diz assim, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Levante-se hoje, faça para Deus, porque este projeto poderá abençoar muitas pessoas lá no futuro. Se Deus te deu autoridade, faça, se levante. Não tenha medo que vão pensar sobre o teu respeito. E eu creio que este projeto vai sair para a glória de Deus. Faça para Deus, porque criticando ou não, faça. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.